Hoje eu acordei Peguei meu telefone E vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases tão lindas Por coincidência as suas foram iguais às minhas Nenhuma delas se sentia tão sozinha Que era impossível em um minuto me esquecer Quando o grande amor se faz Os dois sofrem em paz Mas a distância nunca separa quem ama Mesmo que venha se envolver Com outras pessoas pra esquecer A lembrança faz a gente ter saudade Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Quando o grande amor se faz Os dois sofrem em paz Mas a distância nunca separa quem ama Mesmo que venha se envolver Outras pessoas pra esquecer Outras pessoas pra esquecer A lembrança faz a gente ter saudade E você não me esquecer Nem muito menos eu Nem muito menos eu Nem muito menos eu E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu Você não me esqueceu E nem muito menos eu Nem muito menos eu Obrigado!